Bom dia, bom dia. Onde vocês vão cantar? Bom dia pra mamãe, papai tá aguentando pegar o cheiro. Tá aguentando não, amor? Ô gente, esse menino é um chumbo. Mira pra cá, deixa eu ver se o neném acordou, se tá dormindo. Esse pé é dois águas e um amicaelos. Tá todo mundo acordando aqui cedo. Hoje vai ter de cora, né, meu filho? Tete horas, todo mundo de pé já. Acordou feliz, hein? Bom dia. Marido acordou feliz. Segunda-feira. Bom dia, hoje não é segunda-feira, meu filho, é terça-feira. Terça-feira, eu tô em casa. É, essa semana a gente vai ficar assim, né, perdido, porque ontem foi feriado, né, segunda-feira foi feriado. Então, começa a semana, a terça-feira, a gente achando que é segunda. Mas é terça-feira, dia de, é, primeiro dia de aula por aqui, gente, nos Estados Unidos, as crianças estão voltando às aulas hoje. Algumas crianças vão pra escola e outras vão ficar em casa, né? É. Então, gente, nós tivemos esta opção aqui e de escolher se as crianças, se nós íamos, né, querer escolher que as crianças fossem pra aula ou continuar aqui as aulas remotas aqui, as aulas online. E aí, nós decidimos, nós escolhemos, as crianças vão começar as aulas online e aí nós temos a, mais tarde, né, a gente pode voltar ao normal e mandar eles pra escola normal. Eu fiquei pensando aqui com o coração, né, a gente ficou, eu, a parte assim que eu fico mais preocupada, gente, é as crianças tendo que usar máscara, sabe, o lado, durante todo esse. Esse período, eu, eu, eu não, não consigo enxergar, eles, eles não conseguem usar. Micaela coloca a máscara. Pode pessoa ficar das, a que hora que entra? Aqui online vai começar às nove, mas eu não sei se lá, eu não sei se lá é horário normal, é. Porque como... Das oito até as seis de máscara é muito. É. Como eu escolhi online aqui, eu não sei lá se mudou alguma coisa ou se tá o mesmo horário que era das oito, né? Era oito e quarenta, ou oito e meia, né, que eu começava. Aqui em casa vai começar das nove até as três e meia. Tem todo, gente, é tudo, tá tudo certinho aqui os horários das crianças, tem o horário deles de, aquele intervalozinho, né, pra dar uma esticada nas pernas, ir ao banheiro, horário de almoço. É, tem tudo aqui, vai ter, vai ser assim, tudo certinho. E, nossa, só que mudou um pouco, porque agora eles vão estar ao vivo, com a professora, será ao vivo. Então será melhor do que do ano passado. Eu acredito também que eles fizeram essas mudanças por melhorias, né? Porque o ano passado foi aquela correria, né, com o negócio do vírus, a escola fechou. Não é o ano passado, você fala no ano passado, o pessoal fica achando que é o ano passado. O ano passado é escolar aqui, gente, que foi esse ano. Porque o ano letivo aqui começa no meio do ano e termina no meio do outro ano. Não é igual no Brasil, que começa em janeiro e termina em dezembro. Aqui nós estamos começando em setembro, as aulas finalizaram em junho, tá, gente? Então, quando eu falo no ano passado, é o ano escolar. O ano letivo. É, o ano letivo. Então, assim, quando a escola teve que fechar, foi muito em cima da hora, né? Eles não tiveram como se preparar muito bem pra essas aulas online. Então, assim, foi bem na correria. Então, eles mudaram bastante coisa agora. Será ao vivo com as professores, então será muito melhor. Porque a professora vai estar ali explicando pra eles. Inclusive, eles estão aqui na mesa, ó, já tá todo mundo aqui. Mas ninguém nem tomou café ainda não, na verdade. Eles já estão logando. Eu vou te tomar café. Vai lá. Eles estão logando no computador, mas eu tenho que tirar, porque eles vão ficar cada um, gente, num cantinho. A Micaela vai ficar na mesa aqui. O Cauã vai ficar lá na mesinha branca, que eu tenho uma mesinha lá, que vocês já viram, né? Lá na sala. E o Ado vai ficar onde, filho? Hã? Onde vai ficar? Lá em cima, né? Ele vai ficar lá em cima, no quarto deles. Então, eu tô dando essa separada, porque eles precisam, né, de um espacinho aqui pra não fazer muita confusão, senão um atrapalha o outro, né, gente? E é isso. Então, eu vou esperar. Quando der uma melhorada aí, vamos ver como vai ser também. Vamos esperar, né, pra ver como que será o futuro. E aí, eles voltaram depois. Hoje o coração tá com a... vai ficar em casa com eles, porque eu tenho que trabalhar. Hã? O seu coração não... Oh, é, a mãe esqueceu de comprar o melzinho. O melzinho, gente, o maple syrup. Não tinha o maple syrup ontem. Ontem eu fui no Aldi, procurei aquele melzinho, sabe? De panqueca. Não tinha, filhinha. Já tá querendo o outro... Coloca açúcar, uma açuquinha. Tá toda descabelada, gente. Vamos tomar um café aqui rapidinho, né, pra gente arrumar as coisinhas ali. Micaela não quer, gente, que eu faça o mingauzinho de aveia. Só porque não tem o melzinho da panqueca. Vou passar aqui um pinabaro com pão pra ela. Esse era o cafezinho dela. Vou fazer uns ovinhos mexidos também. Já tem gente lá que já tá comendo pão com pinabara. Outros vão comer uns ovinhos mexidos. Eu falo da hora, amor. São 7h28. Eu tenho que sair daqui 8 horas. Pessoal, a gente tá lá me esperando já. Falei com o coração. Ai, queria poder fazer um suquinho de laranja. Meu coração... A bateria acabou bem aqui na hora, né? Mas aí o coração já pegou ali a laranja e já tá espremendo ali pra fazer um suquinho. Né, de manhã, gente? É bom demais. Gente, essa máquina aqui é maravilhosa. Como dizem, é uma mão na roda, né, amor? Ela é uma mão na roda. Compra boa foi essa que eu fiz, viu? Pra quem faz bastante suco de laranja, né? Pra quem gosta e tal, é maravilhosa. O coração só fez um negócio errado ali, gente. Não esqueceu de colocar a teneira. Essa parte aqui, ó. Que vai ali. Coa, né, o suco. Saiu tudo, gente. Olha lá. Saiu com semente, com tudo. Quem quer suquinho de laranja? Olha a Adria. Ó, cresceu até o zói. É o menino que gosta de um suco de laranja, viu? Devagar que tá cheio. Tá cheião. E um cafezinho também, gente, ó. Temos café, temos ovo, temos suco. Agora, eu vou finalizar. Já tô com um vídeo aqui no canal. Aí, eu vou finalizar, gente. E vou ver se eu solto, deixo ali programado pra subir pra vocês daqui a pouco. Tá bom? Esse daqui, ó. É onde tá saindo os stories do Instagram. E aí, gente, aqui não tem jeito. São os vídeos na vertical, tá? Porque nos stories lá no Instagram, são gravados assim, na vertical. Então, eu... Aqui não tem como a gente abrir a tela, tá bom? Pra quem tá assistindo aqui, tá vendo a telinha mais fechada e tá pensando assim, que eu mudei... Eu penso que é efeito, tá colocando efeito. É, então, mas é lá do Instagram que é assim, viu, gente? Não tem como mudar. Mas aí, no canal Nubeviana, normal, né? No nosso canal principal lá, será vídeos normais. É só aqui mesmo que são os stories lá do Instagram. E aí, eu estou colocando... Quando eu estou pegando os stories do meu Insta e do Insta do Coração também. Que ele faz lá do trabalho dele, quando ele tem um tempinho. Aí, ele faz uns stories lá do trabalho dele. Aí, eu pego e tô postando nesse canal aqui no Família Coração. Né? Não, eu nem quero café. Nós fomos dividindo aqui essa jarra aqui, viu, gente? Até atrasada aqui, gente, pra sair. E aí? Tá animado pro primeiro dia de aula? Você queria ir pra escola, né, filhinho? Mas daqui a pouco a gente vai pra escola, né? Daqui a pouco vocês vão normal, tá bom? Vamos começar. Vamos começar online. Micaela. Micaela, por favor. Vamos começar online e aí depois vai melhorar. Depois vai voltar ao normal, tá bom? Eles queriam muito, gente, pra escola, sabe? Normal. Nada, mas o que que tá acontecendo, então? Não é sobre escola que tá triste, não. É o que, então? Então? Tá sentindo falta. Tá sentindo falta dos amigos, das professoras. Dá aqui um abraço, mamãe já tem que sair. Eu vou fazer duas faxinas, a Solange vai me ajudar. Ai, meu Deus do céu. Eu vou fazer duas faxinas, a Solange vai me ajudar. Então eu acho que não vou, assim, demorar tanto. Né, gente? A Solange já tá ali lavando louça e deixa eu sair. Já estou quase chegando aqui no Walmart. É onde eu encontro, né? Com a Solange. Ela vem com o carro dela até aqui e me espera aqui. Pra ficar mais fácil, né? Pra ela. Porque ela mora na cidade um pouquinho mais fora de mão da minha. Aí ela vem meio que mais perto, né? Fica mais fácil pra eu encontrar com ela. E o dia tá assim, pouco fechado, nublado. Aí fica aquela semana assim com cara de terça, com cara de segunda, né, gente? Mas será produtiva. Mais uma semana, se Deus quiser, né? Será mais uma semana bem produtiva aí pra nós. Parece que o tempo tá fechando mais, não tá? O tempo hoje tá meio feio, gente. Nós já estamos chegando aqui na nossa... Na nossa primeira. Tchau, tchau. Tchau. Estou chegando agora na segunda, gente. E esta já é aquela casa nova. Lembra? Que eu falei pra vocês que a minha patroa estava construindo aqui, ó. Aqui é aquela casa de 1794, né? Que foi toda reformada. Nós fizemos a limpeza. Tem o vídeo no canal. Aí tem uma baita de uma garagem, ó. E aqui, eu estou achando que eles estão usando aqui como office. Não, mas acho que talvez quem comprou lá faz parte aqui também, né? Eu acho que eles usaram como garagem só antes. Mas aí, uma vez que já venderam lá a casa principal, acho que faz tudo parte isso aqui. Enfim, gente. Estou chegando agora na segunda, naquela casa nova. Vamos ver como está hoje, né, Solange? Eles estão construindo aqui, gente, ó. Será? Tudo casa isso aqui. O meu ex-patrão que comprou aquela casa ali de 1794, eles compraram, na verdade, por causa desse terreno todo aqui, ó. Eu vou até ali embaixo virar só pra mostrar pra pessoal, Sol. Eles compraram por causa desse terrenão aqui, gente. Que é tudo parte daquela casa. Fazia parte, né? Antes. E aí, como eles têm, né, construtora e tal, eles estão construindo aqui, ó. Vou virar aqui e vocês vão ver o outro lado agora. Pera aí. Já tem uma casa ali bem adiantada. E eles já construíram essa. Tá vendo? O terreno era muito grande, ó. Então, essa aqui também já tá, ó, prontinha. E a que nós vamos limpar é aquela lá, aquela branca. Que é onde a minha patroa construiu. Mostrei bastante dela, mas foi nos... Como eu não consegui fazer um vídeo aqui, gente, eu mostrei bastante dela, foi no Instagram, que eu fiz stories. Aí, eu postei bastante no Insta e depois eu peguei dos stories e coloquei, fiz um vídeo e tá lá no canal Família Coração. Tem bastante dela lá. Eu tô achando, não sei se eu posso entrar com o carro ali. Acho que ainda não, né? Tem uns treco ali, ó. Já terminamos, gente. Agora, nós estamos... Aí, as plaquinhas aí, ó. Nós estamos procurando aqui onde que tá vendendo o milho, porque a placa tá ali, né? Será que é ali, Sol? Ó, ali tinha uma tendinha. Nós estamos procurando, acho que é ali mesmo, gente. Acho que eu vou voltar, virar aqui. Mas vamos na frente, vamos ver o que tem aqui na frente. Essa cidade que nós estamos aqui é cheia de fazenda, gente. Tem muita fazenda por aqui. Ó, plantação de fumo, ó. Estão colhendo, ó. Já voltamos. Eu acho que é nessa casinha aqui, gente, ó. Da farm. Olha lá o nome lá, ó. Da fazendinha. Ah, corn. Oito. Vamos ver quanto. Oito dólares a dúzia, ó. Olha lá na plaquinha, só. Uhum. Oito dólares a dúzia. Tá saindo quanto cada? Vamos lá ver a cara dele primeiro, né? Olha um monte de florzinha aí, ó. Pra vender. Ih, as florzinhas tão morrendo. As florzinhas tão morrendo, gente. Já tem abóbora também pra vender, ó. Tem abóbora, tem álcool gel pra você limpar a mão. O sol ali. Cheio de abóbora pra vender. Ah, não. Esse milho tá feio. Ali, gente, ó. O milho tá feinho e caro. Não é? Nem vou lá. Cada. Nós estamos querendo, estamos procurando, é um milho pra gente fazer pamonha, gente. Né, Sol? Mas é, ali, gente, é o doce. E tá caro também. Nós estamos querendo encontrar um milho pra gente fazer uma pamonha. Mas, gente, né? O milho doce aqui é muito doce. Então, pra gente fazer uma pamonha de sal, hein? Ele não dá liga também. Ele não dá liga também, né? Não dá liga. Então, a gente tem que procurar o milho que eles dão aqui pra gado. Que não é muito saboroso, mas também ele é sem doce, né? É, o gosto fica mais parecido com o milho do Brasil. É. A pamonha, né? Pra pamonha, pra bolinha frita. Pois é, menina. Onde que nós vamos arrumar esse milho, gente? Pra gente fazer uma pamonha, né? Gente, e eles me ligaram da escola. Hoje, acabou que não passei o álcool gel dali e minha mão ficou pregando. Passou também? Nossa. A escola me ligou, acabou que não teve aula. Foi cancelada as aulas de hoje. Então, amanhã que as crianças começam mesmo. Isso se não acontecer nada, né? Se não der nada aí de errado. Esse ano, gente, será, né? Será um ano escolar também complicado, difícil. Mas, com fé em Deus, nós vamos vencer, né, Solange? Com certeza. Se Deus quiser. Já tô no Walmart, gente. Eu vim pegar aqui uns negocinhos que eu estive no Audi ontem, aí não peguei. É, sabonete líquido, creme dental. E aí, eu vou aproveitar e vou pegar uns caderninhos desses daqui, que as crianças precisam. 50 centavos que estão. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo, gente. Deixa eu conferir aqui. É isso mesmo. Isso mesmo. Vou pegar um pra cada. Aqui tá cheio de material escolar. E tá bem organizado. Eu acho que é porque muitas crianças não voltaram pra aula, pra escola mesmo, né? Estão em casa. Então, em casa, eles pediram pouquíssimos materiais. Então, deve ser por isso. Porque, geralmente, nessa época aqui fica bem, bem bagunçado, viu? Aí, eu tô pegando esse aqui de cima que tá 50 centavos e daqui de baixo tá de 25. Uai, não, 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 não. Cancela, cancela. Vamos colocar de volta? Vamos? Eu vou pegar esse aqui, porque é a mesma coisa, ó. Sem folhas. Sem folhas. Eu vou pegar esse daqui, que é mais barato. Vou trocar, gente. São muito baratos, sabe? Os cadernos. Esse daqui, ó, que é de arame, 25 centavos também, gente. Aqui. Muito baratinho. Só que também são só sem folhas, ó. Sem sheets. Não são muito, assim, grandes, né? Mas 25 centavos também não é nada, né, gente? Muito baratinhos, viu? Aí, esses assim, mais, né, decoradinhos assim, ó. Esse daqui da Elza. Esse daqui mais bonito. Ups, cai não, meu filho. Cai não. Cai não, fica aí. Esse aqui também mais bonitinho, olha. Aí são um pouquinho mais caro, ó. Um dólar. Eu preciso de borracha, né, agora. Aqui são as pastinhas, que também são bem baratinhas. É isso mesmo? 15 centavos? 15 centavos, gente. A pastinha. É, 15 centavos. Acredito que essa daqui seja a mesma. Ou às vezes tá fora do lugar. Ah, essa daqui tá mais decoradinha, né? Talvez ela está fora do lugar. Talvez essa aqui seja mais cara. Mas, ó, 15 centavos. É. Nossa, tá baratíssima. Baratíssima. Eu vou procurar borracha. E lápis as crianças têm bastante. Micaela tava doida pra eu comprar as... Como fala a mochila. E eu acabei não comprando, sabe? Porque eles não estavam indo, né? Então eu não comprei. 10 dólares, ó. Se depois eles forem pra escola, daí eu compro. 10 dólares esta. Esta aqui, acho que era... Ah, não. Tá aqui o preço, gente. 12,88. Essa aqui. Tá lindinha também. Aqui são mais... Assim, normais, né? Essa aqui tá mais carinha. Parece que é bem boa também, ó. Essa 15,50, ó. 15,50. Mas a bicha também é uma bichona. Tipo assim. Bem boa, gente, ó. Bem boa. 15,50. Ou é outro preço aqui? 16,94. Na verdade, vamos procurar aqui porque esses preços... Esses preços que estão aqui em cima estão diferentes do que estão colados nelas, né? Então vamos checar aqui, ó. 16,94 é essa. Aqui na frente tem mais umas, assim... Mais decoradinhas. Essa aqui... Deixa eu ver se essa daqui é a que eu comprei pro Adria. Uma vez. Tá parecendo, viu? Não, não é não. Aqui eu comprei pro Adria mais resistente. 12,88. É. Não é dessa aqui, não. Esses... Esses tipos de mochila aqui, pro meus meninos, só duram um ano, sabe? Não duram mais que isso, não, gente. Não são, assim, muito potentes, né? Essa aqui eu já mostrei pra vocês. Acho que tem poucas porque já compraram um pouco, né? As crianças que escolheram voltar pras aulas normais, já fizeram aí as suas compras. Tô querendo ir ali, ó. Mas tem uma pessoa ali, procurar umas borrachas. Dei a volta aqui pra ver se eu acho a borracha. Ah, esse lado já tá mais vazio, gente. Aqui, ó. Deixa eu ver se... Achei. Achei. É isso que mesmo que eu tava precisando, ó. 20 centavos? É. Ó, 20 centavos a borracha, gente. Eu vou levar... Vou levar algumas. Que eu vou... Eu não sei o que que acontece, que eles quebram as borrachas e vai espatifando as bichas. Não sei, gente. Vou levar três. As bolsinhas, gente. As pochetinhas. Pochetinha? As bolsinhas aqui de zíper, ó. 3,97. Também está na promoção. E essa daqui... Essa aqui já é mais simplinha. Essa aqui é de plástico aqui, ó. Só tem aqui a parte de cima, assim, mais brilhosinha. Mas é simples, né? Essa daqui é melhor. Essa tá de... Qual que é o valor dela? Qual que é o valor que eu não sei? Pera aí, deixa eu ver. Gente, eu nem sei se esse preço aqui é esse aqui. Porque tá tudo confuso. Ele falou que esses preços aqui não são nada daqui. Eles acabaram de tirar as coisas daqui e passar pra cá. Então ele falou que esses preços aqui vão tirar tudo e colocar outros. Enfim, não sei quanto que é esse aqui não, gente. Que eles ainda vão retirar esses preços daqui e botar os preços reais, né? Acho que é por isso que tá vazio, ó. Que eles estão reorganizando as coisas. Aí fica complicado. Será que essa borracha é isso mesmo? Ai, gente. Nem vou ficar falando preço pra vocês então aqui não, hein? Vou pegar o que eu preciso. Eu preciso de... Markers. Markers. Será que é aqui ou do outro lado? Eles estão aqui, mas eu queria o preto. O preto, sabe? Aqui estão coloridos, ó. Achei, gente. Aqui do lado de cá. Ih, desse daqui pelo menos dá pra falar o valor. Ai, meu Deus. Colorido também, senhor? Cadê os pretos? Este, gente. Aqui, ó. Que eu queria. R$3,46. Vou levar um pacotinho desse. Aqui, ó. Eles não... Estão mexendo, não. Mas aqui da parte de lá, ó. Tá tudo vazio. Estão reorganizando tudo. E o que mais que eu preciso? Não sei se eu levo daquele ali dos highlighters. Aqui são canetas. São canetas... Ó, caneta bico, ó. Dez canetas por R$0,97. Aqui são as azuis. Ali as pretas. Vou levar uma cola também. Que está de dois por um. Dois dólares por... Duas colas por um. E aqui são as de bastão. Um pacotão. Um pacotão com doze, ó. Por R$3,92. Ah, essas aqui. Eu tenho algumas lá em casa. Vou levar só dessa daqui. Já cheguei aqui na parte do creme dental. E eu vou pegar aqui umas duas. Que está de R$1,67. Essa daqui, gente. Ela tem o bicarbonato. De sódio. E ela tem também a água oxigenada, ó. Então eu gosto bastante dessa. E o body wash. Nós vamos pegar esse aqui mesmo. É... É... Coco e... Não, peraí. Não é esse aqui que eu lividou a outra vez. Foi... Ah, esse aqui. Lavanda e mel. De seis... Ué, esse aqui é mais caro? Será? Seis e noventa e sete. Quatro e noventa e oito. Não, acho que é tudo quatro e noventa e oito, viu, gente? Acho que eles são o mesmo... Tá vendo, ó? O mesmo... Já é. Que dia mesmo? É quarta. É quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Ontem... Queixinho. É. Estamos já aqui tomando um cafezinho da manhã. Ontem a meia passadinha no Walmart foi tão rápida, gente. Porque já era mais de três horas da tarde. Eu tava numa fome. Uma vontade de ir no banheiro, mas não queria usar aquele banheiro lá do Walmart, né? Aí... Eu só peguei umas coisinhas mesmo que eu precisava e saí quebrando. Saí vazado. E hoje, então... Ontem foi cancelada, gente, a aula das crianças. Eles já acordaram, inclusive, aqui. Agora são seis e cinquenta e oito. Cancelaram a aula ontem. E você sabia o porquê que cancelou? Não. Entrou um vírus no sistema da... Entrou? Aham. Entrou um vírus no sistema e eles não estavam conseguindo liberar tudo. Alguns... Algumas coisas lá deles não estavam conseguindo acessar. Inclusive, atrapalhou esse vírus. A maior parte que ele atrapalhou foi o transporte das crianças. Eles não... A linha que faz... Eles fazem todo o contato com a escola o tempo todo. Não foi só online, não? Foi tudo? Foi online também. Eles perderam... É, eles perderam... Foi tudo cancelado. E... Enfim, esse vírus atrapalhou bastante aí. Mas já recebi um e-mail ontem à noite. E eles conseguiram liberar tudo. Estão tendo todo o acesso aí. Que eles precisam. E aí, hoje, começam as aulas. Então, hoje, gente. E aí, deixa eu explicar pra vocês. Por que que eu... Eu escolhi, assim, a online. Na verdade, eu quero começar aqui com eles em casa. Oi, meu amor. Quer dar bom dia? Eu quero pegar o computador. Você pegou o computador errado? Sim. É, é o Mika, porque quando eu tirar o computador, ele vai... Você... Eu acho que... Eu tava lá na mesa. Olha lá, na mesa. Eu já vou aí ver com você. Filho, te ajudar. Tá cedo ainda. Eles nem... Deu até ter acordado um pouquinho a mais, né? Será que eles acordaram cedo. Tá bom. Daqui a pouco eu ajeito tudo ali com eles. E eu escolhi começar em casa, gente, pra gente esperar um pouquinho. Teve muitas escolas aqui que abriram e aconteceu de estar professor ou pessoas que trabalham lá, tá com vírus e aí a escola fechou. Assim que deu positivo lá, a escola fechou. Enfim, eu quero esperar um pouquinho, né? E aí eu vou... Gente, não é fácil. Não vai ser fácil, viu? Vai ser um desafio, como foi da outra vez. Mas eu vou tentar aqui esse início com eles e aí depois eles vão pra escola. Vamos ver. É difícil demais usar essa máscara esse tempão todo. Ah, não sei. Mas eles também lá, eles estão com o revezamento, tá? Não são todos as classes, todos os dias não, gente. Eles fizeram lá uma intercalação. Eu não sei bem porque como eu não tô indo, então eu não tô olhando lá como que tá funcionando lá. Tô só mesmo seguindo as regras aqui em casa e vendo o que é pra fazer na nossa casa, né? Mas lá eles fizeram isso. Tem uma intercalação lá, horário, enfim. Tem um monte de coisa lá que mudou, né? Teve que mudar. Pra se adaptar aí nessa nova realidade. Que eu espero que acabe isso daí e volte ao normal mesmo. Acabar. Acabar, né? Nossa, que 2021 venha e venha normal, né? Com mudanças boas aí pra gente. Enfim. Aí eu vou mostrar pra vocês depois quando eles estiverem aqui, com as professoras aqui. Aí daí eu vou ver se eu consigo filmar alguma coisa pra vocês. Mostrar pra vocês a rotina um pouco. Tomar um cafezinho porque tem que sair pra trabalhar. É, o coração... 7 e 2. 7 e 2. O coração só fica em casa no dia que eu tenho que ir trabalhar, gente. Acabou, acabou. Uma mata. É. Foi 4 dias em casa. Foi, né, Nino? Se bem que eu trabalho em sábado. Eu trabalho em sábado, foi 3, mas aí eu trabalho em domingo. Você trabalhou em domingo aqui em casa também do meu jeito? Eu sou 2. Segunda e terça.